Perdoa esta mulher Se ela errou, você também errou E quando você errou, ela lhe perdoou E quando você errou, ela lhe perdoou Ela pediu perdão por estar arrependida E devemos perdoar a mulher querida Então, ó meu rapaz Então, ó meu rapaz Perdoa esta mulher, ó meu rapaz O que você está fazendo não se faz Se ela errou, você também errou E quando você errou, ela lhe perdoou E quando você errou, ela lhe perdoou Ela muito lhe ama E você está sabendo Perdoa esta mulher Que por você está sofrendo Perdoa esta mulher Perdoa esta mulher Perdoa esta mulher